Pedem-nos para representar a imagem do ponto A após uma ampliação do segmento de reta AP com razão igual a 3 e centro no ponto P. Então, o que nos estão a dizer ao falar em ampliação, pedem-nos para ver onde fica a imagem do ponto A, aumentando a sua distância em relação ao ponto P. Por isso, agora, o que vamos ver é a distância entre os pontos A e P e aplicar uma razão igual a 3 a esse segmento de reta. Então, seja qual for essa distância, a distância entre A e P, a linha irá ficar 3 vezes mais longe. 3 vezes mais longe no mesmo sentido. Então, vamos pensar sobre isto. Como é que podemos fazer? Bem, uma maneira é ver quantas unidades nos deslocamos para ir de P para A. É uma unidade para baixo e duas para a esquerda. Então, menos 1 e menos 2. E então, se vamos fazer uma ampliação de razão igual a 3, iremos agora 3 vezes mais, tanto para baixo como para a esquerda. Ou seja, menos 3 e 3 vezes mais longe para a esquerda. Logo, menos 6. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, vamos chegar aqui. A linha será aqui. E podemos confirmar que está realmente 3 vezes mais distante de P no mesmo sentido. Então, a imagem do ponto A, a que chamamos A linha, é aqui. O segmento de reta AP foi ampliado com uma razão igual a 3. E vocês podem estar agora a dizer que é mais habitual ampliar ou reduzir figuras, mas também é possível fazer isso a segmentos de reta. É possível imaginar um conjunto de pontos aqui, que até pode fazer parte de alguma figura ou não, e afastá-los todos 3 vezes mais do ponto P, o centro da nossa ampliação. Isso iria ampliar o tamanho do segmento de reta com uma razão 3. Vamos fazer um outro exemplo, como este. Então, aqui dizem-nos para representar a imagem do ponto A após uma redução do segmento de reta AO, com razão igual a 1 terço e centro na origem. Então, primeiro de tudo, nem sequer se consegue ver o ponto A aqui, está um pouco mais abaixo, na verdade. Então, vamos ver. Este é o nosso ponto A e pretendemos o segmento de reta AO. É aqui, é a origem, é o ponto 00. E o que queremos é isto? Uma redução com centro na origem, com centro em 00 e com uma razão igual a 1 terço. Razão igual a 1 terço. Então, como é que fazemos isso? Aqui, seja qual for a distância a que A está da origem, agora queremos estar a 1 terço de distância no mesmo sentido. Então, uma maneira de pensar sobre isto é ver quanto é que nos deslocámos para ir da origem até A. Temos de ir 6 unidades para baixo e 3 unidades para a direita. Então, 1 terço disso é 2 unidades para baixo e 1 unidade para a direita. 2 unidades porque 2 é 1 terço de 6 e 1 unidade é 1 terço de 3. Então, o ponto A', a imagem de A será aqui. Reparem, agora estamos a 1 terço de distância da origem, porque, mais uma vez, este é o ponto A após a transformação, após esta ampliação com centro na origem e uma razão igual a 1 terço.